Oi pessoal, aqui é a Mamãe Produção do canal Luana e Louise e hoje nós vamos levar vocês para passear com a gente em alguns lugares que nós já conhecemos em Nova Friburgo e que nós gostamos de passear. Vem com a gente, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e compartilha esse conteúdo com as pessoas que você conhece. Vamos lá! Luana e Louise! Olha os patos, Louise! Mamãe, a M.T.R. virou uma campajota lá dentro! Qual, o patinho? Aquele que está lá, ele deve ter mergulhado, né? Será que ele está pescando? Ele virou assim, passear. Nesse vídeo nós vamos compartilhar com vocês alguns lugares legais para passear com as crianças em Nova Friburgo e aqui no Country Club é possível passear, descansar e relaxar com as crianças ao ar livre. É uma estátua de pato, né? E alguém dando papá para o pato, não é isso? Não é? Oi pessoal, eu sou a Louise Friburgo e a gente está aqui em Nova Friburgo e onde a gente está passeando? No Friburgo! No Friburgo! No Country Club de Friburgo! Vem com a gente! Vem com a gente! Vem com a gente! Vem com você... Ói Vem com a gente! sensei Música Vamos, Nelby! Dirigindo meu carro Música É? Que legal o seu carro! Música Corre, Luís Vai, Vanellupi! Vai, Vanellupi! Outro lugar para conhecer com as crianças em Nova Friburgo é o Bolicho do Teleférico. Você pode subir tanto pelo teleférico na Praça do Suspiro quanto subir de carro. Aqui nós optamos por subir de carro porque as crianças ainda são bem pequenas para andar no teleférico. Além dos brinquedos para as crianças, também é possível desfrutar de uma vista linda de Nova Friburgo lá de cima do Bolicho. E também você pode conhecer a boneca Eva, que é uma boneca gigante que permite conhecer a parte interna do funcionamento do corpo humano. Essas são algumas atrações que você pode encontrar lá no Bolicho. Outro local bacana para a gente conhecer com as crianças em Nova Friburgo é a Casa Suíça. Lá nós podemos encontrar a queijaria, a chocolataria, nós podemos também ver o processo de produção dos queijos. O local também conta com um memorial que conta um pouco da história da colonização suíça em Nova Friburgo. Além de conhecer um pouco da história da colonização suíça, é possível também conhecer algumas lojas de artesanato, a galeria de artes. Quem sabe encontrar com algum artista por lá. Outro lugar para conhecer em Nova Friburgo com as crianças também é o Jardim do Nego. O Jardim do Nego é criado e mantido por Geraldo Simplice, mais conhecido como Nego. O artista veio do estado do Ceará e já teve suas obras exibidas no Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro. Atualmente, são cerca de 17 esculturas de barro que formam o Jardim do Nego. Tanto a técnica que o artista utiliza, quanto as proporções das esculturas são incríveis. Tem esculturas que chegam a medir a 10 metros de altura. No local também podemos conhecer o Museu do Nego, onde contém em seu acervo algumas esculturas do artista feitas em madeira. Vem com a gente conhecer um pouquinho agora do Museu do Mel, que fica no Apiar Amigos da Terra. O local serve para conscientizar as crianças, as pessoas, da importância das abelhas e da biodiversidade para o nosso mundo. E lá nós podemos encontrar vários brinquedos, podemos encontrar também um espaço bem legal para as crianças brincarem ao ar livre. E sem contar que nós aprendemos muito sobre a cultura das abelhas, sobre a importância delas, a importância do mel. Outro lugar bacana para conhecer com as crianças também, Nova Friburgo, que coloca aí no seu roteiro de viagem, é o Parque Municipal Juarez-Protê, que é uma área protegida da Mata Atlântica, que tem cachoeiras, piscinas naturais e trilhas, além de um viveiro e playground para as crianças poderem brincar. Se não estiver chovendo, dá até para aproveitar e fazer um piquenique bem legal com as crianças nesse espaço. Bem, pessoal, com toda essa andança, a gente vai ter que se alimentar em algum lugar, né? E nós optamos pelas churrascarias de marrom, é o local que nós sempre vamos almoçar com as crianças, tem um cardápio bem variado. Se você gostou do nosso vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e assista também a outros vídeos do canal Luana e Louise. Tchau, tchau! Até os próximos vídeos! Tchau!